Olá, eu sou o Neto Pantoja, repórter do Jornal Miriense Online. Estamos em uma edição extraordinária para mostrar para você os efeitos causados pela pandemia do coronavírus na economia de Garapemiri e no dia a dia da sociedade miriense. Gostaríamos de saber os impactos que estão sendo causados por essa epidemia em suas empresas, em seu dia a dia. Olá, amigos do Jornal Miriense Online. Realmente, todas as providências para se prevenir a infecção, elas são importantíssimas. Porém, tem se falado muito, muito, muito do coronavírus. E tem que ser dita a verdade. Veja bem, o índice de mortalidade é de 3%, semelhante a muitas outras viroses, isto em pacientes acima de 60 anos. Se você for observar em pessoas com menos de 40 anos, a grande maioria nem entrou nas estatísticas, porque passa simplesmente como uma infecção viral, uma gripe. Então, não requer todo este pânico. Vou repetir. Tem que se tomar as medidas preventivas, evitar aglomerações. Mas, portanto, a minha opinião, um comerciante, fechar as portas, complicado. Eu acho que, tendo o controle do fluxo de pessoas, como eu faço, por exemplo, aqui no meu consultório, todo dia tem um grande número de pessoas. O que é que eu fiz? Entra dois em dois, entra de três em três. Enfim, não haveria necessidade de fechar e abalar completamente a economia, não só do município, como do país inteiro. Mesmo porque não tem necessidade de pânico. Vamos tomar as medidas preventivas, vamos usar máscara quando for necessário, lavar as mãos. Porém, vou repetir. Em pessoas com menos de 40 anos, a mortalidade é de 0,2%. É quase que desprezível. E crianças, a maioria, não entraram nas estatísticas da China, porque não foram nem detectadas. Passa como um simples resfriado. Então, um alerta para as pessoas, não tem necessidade de pânico. Coronavírus não é como se fosse um HIV, que fica a vida inteira. A maioria das pessoas vão ter sintomas, como já até estão tendo, semelhante à gripe, e que vão ser curadas porque o próprio nosso organismo é munido de anticorpos que conseguem controlar a infecção. E eu acharia que o comércio, os comerciantes que têm seus compromissos deveriam ter alguma organização na entrada do estabelecimento e isso evitaria a contaminação e evitaria o prejuízo total dos comércios locais. Você tem sentido aqui na clínica, como vocês trabalham na área da saúde, sentiram algum impacto relacionado? Sabemos que os comerciantes de outros segmentos estão sentindo, mas vocês que não fecharam, vocês sentiram algum impacto? No meu caso, Neto, é diferente porque é a área da saúde. Então, as pessoas, os menores sintomas que têm, eles nos procuram. Então, não sofrem muito impacto porque a saúde, ela é necessária. Tem mulheres para ter bebê, tem pacientes que precisam ser operadas de apendicite. No meu caso, especificamente, não. E o comércio geral, a gente vê, até o transporte ribeirinho, está totalmente abalado. E essas pessoas vão ter suas necessidades mensais, diárias. E é uma questão não de fechar. Isso é a minha opinião, com todo respeito, porque as autoridades são dirigidas por Deus. Eles tomam as atitudes necessárias. Mas eu creio que uma organização na quantidade, no fluxo, seria algo interessante a ser pensado. Estamos com o Aldo, ele que é mototaxista, aqui em Grape Miri. Senhor Aldo, quais os impactos que essa crise está trazendo para a sua vida? Muito feio, meu amigo. Muito feio por causa... Eu estou até às 6 horas da manhã, rodando de mototáxi, ainda não fiz uma corrida, até agora, nesse horário. E os passageiros também têm medo de andar com o mototaxi na trás do banco da sua moto, por causa da situação que a gente carrega várias pessoas. E o passageiro fica com aquele trauma que está acontecendo, que está atingindo a nossa cidade. Os comércios estão fechando. E a frequência está muito feia mesmo, muito feia. José Maciel, ele que tem 70 anos. Seu José, o senhor está qualificado no grupo de risco ao coronavírus. Eu gostaria de saber do senhor, se o senhor não tem medo, de repente, de autrafegar as ruas, de Grape Miri, o senhor contrair esse vírus? Nós temos aqui por necessidade. Eu vim para o médico. Eu vim para o médico. Aí eu... Esse é o meu problema. Eu estou com o tempo com remédio. Estamos com um dos empresários aqui de Grape Miri, o senhor Dário Pantoja. Senhor Dário, sabemos que a Covid-19, ou o coronavírus, tem causado bastante problemas para a população brasileira. E também sabemos que esse vírus, ele tem causado também, por parte dos governantes, decretos para o fechamento dos comércios, das empresas. Gostaríamos de saber de você, como empresário, o que é que você acha sobre os impactos causados por esse vírus, por essa epidemia, na economia miriense? Primeiramente, eu quero dizer que vamos ter muita fé em Deus. Cumprir as normas de segurança para que não chegue aqui no nosso município. E quanto ao impacto financeiro, social, é grande no nosso município. É reduzido em todo o setor. Açaí, comércio. E realmente, não sei até que ponto nós vamos chegar para aguentar essa crise financeira aqui. Com a ajuda de Deus e das pessoas, do governo e de todos, para a gente poder passar em paz. Mas eu confio muito em Deus e que a gente vai passar bem por isso, se Deus quiser. Senhor Zacarias, qual é a sua opinião sobre o vírus que tem feito com que as pessoas ficassem em quarentena ao decorrer desses dias? E eu quero dizer para as pessoas aí, daqui de Garapemiri, que tipo assim, esse vírus aí é uma coisa que está trazendo muitos problemas para a sociedade. No caso aqui em Garapemiri, não só o Garapemiri como as outras localidades dos estados. Mas eu recomendo para as pessoas, tipo assim, né? As pessoas se prevenirem, no caso, andar com as luvas, andar com máscara. Mas o melhor de tudo é se pegar com Jesus, porque só é a solução, só é Jesus. E só é Jesus mesmo a solução. Estamos com o comandante da Guarda Municipal de Garapemiri, Rodrigues. A Guarda Municipal está tendo dificuldade em cumprir o decreto? Gostaria de frisar aqui que, graças a Deus, o trabalho está sendo bem feito, né? O povo está se conscientizando. Ontem tivemos um ar do serviço durante a parte da manhã, a parte da tarde, juntamente com o apoio da Polícia Militar. Mas ocorreu tudo tranquilo e de forma pacífica. Porém, existem pessoas ainda que não estão entendendo o decreto, né? Não estão se conscientizando, principalmente os idosos. Os idosos devem ficar em casa, as crianças devem estar em casa. Então não tem necessidade do comércio estar aberto, a não ser o serviço essencial que o município precisa, como os supermercados, as farmácias, postos de combustível, água, gás, enfim. Mas ocorreu tudo dentro da normalidade, né? Finalizamos com sucesso, às seis horas da tarde. E no dia de hoje estamos indo para Vila Maratá realizar o mesmo serviço, tá? A gente pede colaboração da população em prol do objetivo comum, que é a saúde de todos do município. Estamos com a senhora Lúcia Rodrigues. Dona Lúcia, a senhora está no grupo de risco da epidemia e nós vimos agora o flagrante da senhora na rua. O que a senhora tem a dizer para a população miriense? Por que a senhora está andando na rua hoje? Porque eu preciso sair, coisa que só eu posso resolver, né? Mas aquele que não tiver nada para fazer na rua, que fique em casa, né? Como eu já vou para casa. Tudo bem. E a senhora acha essa epidemia uma coisa ruim para a sociedade, para a economia do município? É ruim, né? Porque para a gente, ainda mais quem tem as doenças crônicas, né? Como eu, eu tenho. Então eu saí porque eu preciso sair. A senhora tem que tomar os devidos cuidados, tá, Dona Lúcia? Vá para casa, tá? Senhor Pinto, qual é o impacto que esse surto, essa pandemia do coronavírus está causando no município de Garapemiri, ao seu ver? E também em suas empresas, quais são esses impactos? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, o impacto sobre a pandemia não só em Garapemiri, né? Mas no Brasil todo e no mundo. Em Garapemiri, em especial, é uma economia que não é tão grande, né? E com o decreto do governo municipal aí, que chegou ontem aqui na loja, né? Você sabe que o nosso ramo de material de construção é um ramo que é conhecido como o motor da economia. Quando a construção civil está andando bem, é muito emprego, é muita renda, é vários benefícios para a economia, né? Esse decreto pegou a gente quase que de surpresa, né? Que, por exemplo, eu estou atendendo várias empresas aqui e parando de uma vez, sem uma reunião prévia com a gente do ramo, é meio complicado. Porque eu estou com um decreto aqui na minha mão, inclusive em Brasília, Paraná, em Brasília o governador lá, Ibanez, baixou o decreto, mas deixou de fora o ramo da construção civil pela importância que ele tem diante da economia. Não que isso venha nós isentados e tomar algumas precauções, que jamais alguém vai querer que não pare o nosso ramo para essa pandemia prejudicar a saúde do nosso povo. Que, Deus o livre, chegue uma pandemia, se quem era para a Miriam, nossos hospitais não estão preparados. Na capital já não está preparado, mas nós estamos tomando algumas medidas aqui, com alquigel, estamos só na parte da entrega, aqui atendendo com as portas fechadas. E vamos torcer com que isso passe logo, porque as consequências para a economia são muito graves. Nós temos que ver os dois lados da moeda. Eu hoje tenho vários funcionários, essa quarentena ninguém sabe até quando vai durar. E isso pode trazer graves consequências, porque nenhuma empresa consegue se manter se não tiver faturamento. Aí eu não posso ficar com funcionário se eu não tiver como pagar o funcionário. Eu achava que o governo municipal tinha que ter feito uma reunião com a gente do ramo lá, para propor algumas medidas restritivas que ajudassem, como nós estamos ajudando aí, a combater, se Deus quiser, essa pandemia, mas que não trouxesse consequências muito graves para a economia do nosso município. E agora, como fazer exercícios físicos nesse período de quarentena? Se precisamos evitar aglomerações? Mostraremos para você como fazer atividades em sua casa, com o professor pós-graduado em Educação Física, Célio Lobato. Assista a seguir. Pessoal, tudo bom? Meu nome é Célio Lobato, sou professor de Educação Física. E em parceria com o jornal Miriense Online, trouxe uma grande novidade para vocês. Nesse momento de coronavírus, que o pessoal está em casa, de quarentena, não é verdade? Que estão recomendando não sair. Você não pode ficar sem fazer atividade física, tá certo? E eu tenho um canal no YouTube, Célio Lobato Treinos em Casa, que todo dia, a partir das 6 horas da manhã, já está lá nossas aulas. E são aulas rápidas, tá? E que você pode fazer no conforto da sua casa. E fizemos essa aula exclusiva para o povo miriense, ok? Vou mostrar para vocês como é que funciona a nossa metodologia. Sempre fazemos 4 exercícios, sendo cada exercício de 30 segundos, ok? E entre os exercícios você descansa só 10 segundos. Aí acabou a primeira série. Aí você descansa 30 segundos e começa a segunda série e depois a terceira série. Pessoal, exercícios fáceis, mas de grande queima calórica. Que por mais que você termine de fazer, durante o dia, você continua queimando muita caloria e derretendo gordura. Tá certo? Vou ligar aqui meu cronômetro para vocês, verem como é que a gente vai fazer. E eu vou começar e me acompanhe. Todo dia tem aula online pelo YouTube ou pelo meu Instagram, Célio Lobato. Segue lá também que vocês vão ver aula todo dia. Tá certo? Vamos começar para vocês verem como é. Prepara! Vamos começar pelo agachamento com extensão de panturrilha. Olha lá. Peste paralelo. Desceu. Isso. Vou fazer de lado para vocês verem melhor. Agora levantando a panturrilha. Tá? Isso. Agacha. Sobe. Agacha. Entendeu? Elevação de panturrilha. Certo? Como se fosse sentar atrás, olha. Se tivesse um banco atrás para você sentar. Ok? Só 30 segundos. Isso. Descansou. 10 segundos. Vamos fazer o abdominal. Abdominal. Vamos lá, pessoal. Deixa a perna parada. Mão atrás. Só para apoiar. Vem. Trabalhando o reto do abdômen. Essa musculatura aqui. Ok? Cada dia tem uma aula diferente. E vai ser muito bom para vocês que estão em casa nesse período. Não pode ficar sem fazer atividade física, pessoal. Puxa a respiração pelo nariz. Quando subir, solta pela boca. Não força aqui atrás, tá? Subiu. Vamos fazer um exercício que todo mundo é bem acostumado. Tempo de colégio. Polichinelo. Prepara. Vai. Tá certo? Pessoal, queima muita caloria. Muita. Muita. Muito interessante. Todo dia, aulas rápidas e muito fáceis de fazer. Para vocês, turma de garapé mirim. Isso. Não para. Continua. Sustenta. Aí, beleza. Vamos fazer um exercício muito legal agora. Aqui é a prancha. Pega muito o abdominal, a parte da lombar. Ó. Isso. Sustenta. Não cai. Não levanta. Fica parado. Tá? Estático. Fortalecer o abdômen e a lombar. Fica. O pessoal vai acabar a primeira série. Lembra que descansa 30 segundos, começa a segunda e depois a terceira, hein? Beleza. Essa foi a primeira série. Olha como fica ofegante mesmo. É normal, tá, pessoal? Se você não está acostumado, faz somente duas séries, tá? E descansa um pouco mais para você poder fazer a outra. Ok? Como eu falei para vocês, nessa parceria, junto com o jornal Miriense Online, aula exclusiva para você nesse tempo de coronavírus, tá? Não saia de casa. Tenha cuidado. Vamos passar logo por isso, ok? E não esquece de assinar o nosso canal. Segue a gente no Instagram. Segue o Lobato. E vamos estar junto para a próxima. Grande abraço. Queremos falar com você, que está no grupo de risco, como a senhora Lúcia Rodrigues e o senhor José Maciel, que encontramos ainda há pouco. Tenham paciência. Essa epidemia logo vai passar. Vocês vão poder voltar às suas rotinas. Poder dar um abraço carinhoso em um neto. Um beijo em seus filhos e receber o carinho de seus amigos. Eu sou o Neto Pantoja. Esse foi o plantão do Jornal Miriense Online. E adeus em meu finaliza. E aí E aí E aí Obrigado.